Seja bem-vindo ao nosso canal. Vamos para mais uma notícia dos famosos, aproveita já deixe o seu like. A influenciadora Ingrid Ohara, reconhecida por sua participação em A Fazenda 14, continua chamando a atenção dos seguidores em suas redes sociais com suas publicações impressionantes. Em seu perfil oficial, Ingrid Ohara, compartilhou fotos onde ela aparece se desfrutando de um dia ensolarado à beira da piscina, exibindo toda a sua beleza. Para aproveitar esse momento de lazer, ela escolheu um biquíni preto fininho. Essa peça estilosa realçou ainda mais suas curvas definidas, enfatizando especialmente seu corpo sarado. Esse detalhe ficou em evidência quando Ingrid decidiu dar um toque sexy ao ajustar sua calcinha. Nessa sequência de imagens, a influenciadora também posou de maneira ousada para os cliques. Em pouco tempo, a postagem da ex-participante de A Fazenda 2022, recebeu uma série de curtidas e elogios entusiasmados. Uma seguidora expressou o desejo de ser como Ingrid quando crescer. Outra afirmou que ela nasceu para ser linda. Um rapaz também não poupou elogios à influenciadora, chamando-a de deslumbrante. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!